Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Pastor Ilquias Estou passando aqui para te fazer um convite Os 19 a 21 de abril Nós teremos a nossa Confreak Na ICB Hall, na Baixada Santista Em Santos E esse ano nós temos uma novidade Será um tempo muito legal Tempo poderoso E também será o evento oficial do ICB Jovem Faça sua caravana, você que é líder de jovem Pastor de jovem Vem estar conosco, vem participar com a gente Se você precisar de mais informações Nas nossas redes sociais ICB Jovem você vai encontrar essas informações Vem participar com a gente Que vai ser um tempo legal, um tempo poderoso E Deus vai falar muito forte com você Fica aqui o meu convite E um abraço para vocês E aí E aí E aí O que é isso?